Luna Lombardi tem 71 anos de idade e mais quatro décadas foram ao lado de Carlos Alberto Risselli e até mesmo tiveram filhos juntos. A atriz explicou que conheceu Risselli nos bastidores da novela Litana, nas Tinta TV Tupi, nos anos 70 e descreveu como foi o romance dos dois. Disse, Luna, foi no trabalho, nos conhecemos no avião, indo para o Xingu. Somos apaixonados por toda a cultura dos povos indígenas. Naquele ambiente paradisívo, na lagoa, com animais, inúmeras borboletas, amarela, natureza na veia, não tinha como se apaixonar. Foi indo e foi lindo e está sendo lindo. E aí, pessoal, o que vocês acham desses dois? É, das aturas lindas? Bruna e Carlos Alberto Risselli. Diz aí, pessoal, deixa um comentário para vocês. Vocês gostaram da novela que eles fizeram no passado? Carlos Alberto Risselli e Bruna Lombardi? Diz aí, deixa no comentário. Hum...